Eu tenho, vocês acham que eu subo aqui em cima sem gente orar por mim? Vocês acham que eu fazia seminário no Brasil inteiro? Sabe o que era a primeira coisa que eu passava nos meus seminários loucos por Jesus Que eu fiz durante mais de sete anos no Brasil? Um vídeo do pastor Márcio Primeira coisa que eu passava Vocês acham que eu não tenho uma mãe de oração? A pastora Ezenete e todo mundo lá da instância E os intercessores da igreja que oram por nós Vocês acham que eu vou pra guerra sozinho? Vocês acham que eu sou doido? Oi, amanhã de manhã você vai pra guerra Quem vai com você? Acabe? Ninguém? Ou um abençoado? Nós temos que definir Gente, nós temos que fazer aliança E deixa eu explicar uma coisa sobre gente porcaria Gente porcaria você tem que expulsar eles da sua vida Eles não saem sozinhos E deixa eu explicar uma coisa sobre gente boa Gente boa não entra na sua vida fácil Você tem que convidar eles Você tem que ir atrás deles assim ó Oi, 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 oi Entra na minha vida Entra na minha casa Entra na minha vida Oi, 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 oi Tem vezes eu mandar uma mensagem pra minha mãe do coração Pastora Ezenete E ela não me responde não Mas é eu que quero Eu que quero, sim ou não? Sim Ela não responde no outro dia Eu mando de novo Ela é ocupada Ai se manda Ah, é porque eu procurei uma vez o pastor E ninguém me ajudou E ai você vai ficar parado Esses dias eu fui no médico gente O médico foi tão ruim Foi tão ruim Ele me atendeu quase que de pé Eu peguei e falei Eu vou no outro médico Na porta ao lado Só pra ele ver Eu entrando No outro Da mesma raça dele É... Mesma coisa dele É... Médico de coisa lá E ai eu entrei Na minha especialidade Eu entrei na porta ao lado Entrei, sentei Fui bem atendido Ai indiquei pro meu pai Indiquei pra mais duas pessoas Sabe por quê? Porque quando você encontra uma coisa que não é boa Você tem que tirar fora Você precisa se aliançar Com gente que vai te abençoar E eu não estou falando somente de pastor Eu estou falando de amigo Eu estou falando de pai e mãe Filho que está aqui hoje Faz as pazes com a sua mãe Faz as pazes com o seu pai Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Se encher esse pastor de Márcio Valadão Encher esse altar de Billy Graham Encher esse altar de Ezenete Encher esse altar aqui de apóstolo Paulo Não dá o poder da oração Da sua mãe e do seu pai Sobre a sua vida Um pai e uma mãe que fala assim Vai com Deus menino Tem mais poder Do que um monte de gente no manto assim Filho abobado Que está sentado aqui hoje Você precisa da bênção do seu pai Seu pai não precisa de nada Seu Nada Luta Gente, a Bíblia conta a história de dois idiotas Um chamado Exaú O outro chamado Jacó Os dois Um era idiota O outro era um babaca Mas Eles tinham um mínimo de cérebro E a Bíblia diz que os dois lutaram Pela bênção do pai Hoje os nossos jovens estão tão burros Que eles estão com a mentalidade inferior a Jacó Inferior a Exaú Porque eles lutam pra ver quem faz o pai chorar mais E quem faz a mãe chorar mais Olha aí ó Já tem um pai sofrendo aí Então você filho que está aqui hoje Vira pro seu pai e fala Pai Me abençoa pra eu casar Você está gostando de alguém meu filho? Não Mas eu sinto que eu não consigo casar Porque eu também não tenho sua bênção Mãe Entra numa guerra comigo mãe Põe a mão na minha cabeça Me abençoa Esses dias aqui na igreja Uma jovem virou pra mim e falou Pastor Está vendo a minha mão Toda descascando A mãe dela virou pra ela e falou assim A sua mão não vai dar em nada A sua mão vai ter doença Você não vai conseguir produzir nada com a sua mão Gente a mão da menina Ela não tinha doença nenhuma Mas era cheia de doença Fazia exame e não dava nada E ela falou pra mim Minha mãe amaldiçoou a minha mão Eu falei Pede pra sua mãe com as mãos postas Pra ela desfalar isso Ela foi na mãe e falou Mãe Por favor Por favor Eu sei que a senhora não gosta de mim Mas põe a mão na minha cabeça E ela pensou Minha mão que eu não aguento mais A mãe fez uma oração Gente Ela A menina veio aqui me mostrar a mão dela Foi uma coisa quase que da noite pro dia Ela pagava remédio Dermatologista Fazia tratamento Estava tratando o sangue dela Parou Porque foi completamente curada Com quem você está saindo pra guerra? É com um Acabe? Terceiro que a gente vê Nós vemos lá em 1ª reis Capítulo 2 Versos 5 e 6 Nós temos lá Davi Davi 1ª reis Capítulo 2 Versos 5 e 6 1ª reis 2 5 e 6 Diz assim Você sabe muito bem o que Joab fez Filho de Jeruía O que fez com os dois comandantes do exército de Israel Abner, filho de Ner E Amassa, filho de Geté Ele os matou derramando sangue em tempo de paz Agiu como se estivesse em guerra E com aquele sangue manchou o seu cinto E as suas sandálias Proceda com a sabedoria que você tem E não o deixe envelhecer E descer em paz a sepultura Na hora que Davi estava morrendo Gente, isso aqui Olha É só na Bíblia para ter um negócio desse Imagina um pai morrendo Chama o filho Fala, filho, vem cá Anota o nome de um povo que eu quero que você mata E de um outro povo que eu quero que você faz ele sentar na sua mesa Para comer comida com você Gente, não era para Era para Davi falar Filho Ai, eu te amo Papai, papai Cantar, jogar pétala de flor Não Ele falou assim Anota o nome aí Joab Comandante do meu exército Sabe o que esse sem vergonha fez? Me serviu bem Mas teve uma época que ele matou dois generais do meu exército Sem a minha autorização E ele assim derramou sangue E ele fez algo que não era certo Sabe o que é isso aqui, gente? Aliança de favores Joab era o cara Faz tudo de Davi Tudo que Davi queria Joab, vai lá Joab, vai lá Joab, vai lá Sabe o que acontece com muitos de nós? Presta atenção no que eu vou falar aqui Tem gente que já fez tanto favor por você Que você já não consegue dizer não para ela E você é obrigado a fazer coisas que já não são bacanas Porque essa pessoa já te abençoou muito Davi viu tudo isso e não fez nada Mas no leito de morte Ele chamou Salomão e falou Saloma Passa o serol nesse moleque Mata ele Sabe por quê? Porque ele matou dois generais do nosso exército Olha para mim Se você estiver devendo favor a alguém E essa pessoa vier te cobrar alguma coisa Gente, vira para a pessoa e fala assim Olha, de verdade Olha aqui Eu achei que a nossa amizade era verdadeira O que você está me pedindo Eu não posso fazer Eu não posso fazer Entendo o que eu vou falar aqui Gente, nós temos que lidar com todo tipo de gente Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que se a gente não se resolver com as pessoas Nós temos que ir embora do mundo Você vai comprar um pão só de padeiro crente? Você vai consertar o carro só na oficina de gente crente? Não Nós temos que lidar com todo tipo de gente agora Se de repente Alguém que abençoou você Começa a vir com história Ah, porque eu estou precisando de um favor Ah, porque eu estou precisando de um dinheiro Ah, porque Sai fora Eu contei hoje de manhã, gente Como que eu fui fiador De uma pessoa Que estava sendo abusada sexualmente A pessoa estava sendo abusada sexualmente Eu descobri isso Chamei essa pessoa A pessoa contou que estava sendo abusada por um parente Para afastar esse parente Da pessoa Eu fui fiador dessa pessoa Para ela morar num apartamento Mas essa pessoa saiu do apartamento Antes do contrato E os aluguéis foram vencendo, 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 vencendo E eu tive que pagar agora Pouco tempo atrás Trinta mil reais Porque eu sou fiador Eu fiz o certo? Sim ou não? Fiz Recebi o mal? Sim ou não? Sim Recebi o mal Eu vou parar de ajudar as pessoas por causa disso? Não Mas eu posso ficar mais esperto? Sim Gente Não seja fiador não De ninguém Pelo amor que vocês têm a Deus Ah não Mas aqui Deixa eu te falar Eu já fiz tanta coisa para você Como é que você tem coragem de me dizer não? Um dia uma pessoa me pediu cinco vezes o mesmo favor Lucinha Você faz isso para mim? Sim 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 Na sexta vez eu falei Vou falar não Só para ver o que dá A pessoa falou Você faz isso? Eu falei não A pessoa saiu xingando gente Batendo porta Escuta o que eu vou te falar Toma cuidado com pessoas Que tudo deles é um favor O que você está fazendo para mim? E que fica te cobrando Fica te cobrando Terceiro exemplo que a gente tem aqui de alianças Que a gente tem que tomar cuidado Fala em Juízes Capítulo 16 A história de Sansão Fala comigo Sansão Nós temos que tomar cuidado com alianças erradas Sentimental Sansão era um maníaco Sansão gente Ele não podia ver uma mulher O capítulo 16 de Juízes é assim ó Chegou Sansão em Gaza E viu uma mulher bonita E falou com o pai dele Eu quero Era igual o homem das cavernas Tipo Nossa achei bonita Vem cá O pai era para mim Ele tinha o Espírito Santo? Tinha Mas ele tinha Uma forma De se relacionar Com as mulheres Completamente errada Eu vejo isso hoje Na casa de Deus Muita gente hoje Não sabe fazer Aliança sentimental E Em cima dessa Você vai fazer A sua aliança sexual Que é algo complicado A coisa que eu mais Atendo hoje na vida Gente com histórico sexual Desse tamanho E com uma depressão Também desse tamanho Deixa eu te explicar Uma coisa Presta muita atenção A área sexual É uma das poucas Da vida Onde quanto menos Experiência Melhor Quanto menos experiência O que? Você teve muito relacionamento sexual Você não pode falar Nada Cala sua boca Você não tem autoridade Para ensinar nada Sabe quem tem autoridade Para ensinar nessa área? Quem esperou Casou com uma pessoa só Teve relação só com essa pessoa Essa pessoa pode Mas hoje A gente vê que os jovens Estão desesperados E não tem critério Apaixona 30 vezes no mês As meninas gente Tudo iludida Ai Eu vi o menino Gostei Ai mas aí passou outro ali no fundo Gostei também Ai estou gostando de 15 Pastor me ajuda Tem a nossa lojinha aqui A nossa loja Aqui no quarteirão de cima E aí A Anne Que é a vendedora da nossa loja Ali me contou Que chegou outro dia Um rapaz ali Saiu daqui do culto Entrou lá Chegou lá e falou assim Tudo bem? Eu vim aqui Eu quero comprar um livro Para as minhas duas namoradas Ela falou assim Excuse me? Ele falou O rapaz e o amigo dele Eu quero comprar o mesmo livro Para as minhas duas namoradas Eu tenho duas Ai Ela falou assim Olha Eu não vou poder te ajudar Ela falou Por que? Ah porque o seu Jesus Não é o mesmo do meu não A vendedora falou Gente Eu quase que dei uma promoção Para essa menina E o cara ficou sem graça Ficou rindo Quem sabe você está aqui E quando o assunto é ser feliz Na vida sentimental Você faz qualquer aliança De qualquer jeito O primeiro que aparece O primeiro que aparece Gente em nome de Jesus Em nome de Jesus Se a sua mãe olhar no troço E falar Não presta Não presta Sua mãe pode não ser crente Seu pai pode não ser crente O pai e a mãe tem que aprovar Pastor Lucinho Como que Deus fala comigo Quem é o meu futuro esposo Quem é o seu futuro esposo Fácil Pergunta para o seu pai Para a sua mãe É a última coisa que o jovem faz hoje Sabe por quê? Não quer estar debaixo da aliança de pai e mãe Não quer obedecer pai e mãe É a síndrome de Lúcifer Quer fazer tudo do próprio jeito Da própria maneira Aí Veio o divórcio Ai Aí Também ninguém me ajudou Você que é uma mula Sabe o que é que jovem quer hoje Que vem alguém rodopiano Eis de covas Que eu te digo É a Elisabeth Você sabe como é que você tem Confirmação de um namoro Mãe Que que o senhor acha Pai Que que o senhor acha Pastor Que que você me fala desse jovem Líder de jovem Que que você fala dessa menina aqui Não Ninguém quer isso Sabe por quê? Porque Satanás foi no ouvido dos jovens E soprou a seguinte mentira Seu pai e a sua mãe Querem sabotar Sua felicidade sentimental Então não conte nada para eles Não faça aliança com eles Faça tudo do seu jeito Que vai dar certo Certo com S Sansão era louco Pegava tudo quanto é mulher Resultado Uma mulher Destruiu a vida dele Deixa eu explicar uma coisa Você pega um monte de gente hoje Amanhã Alguém te pega e te destrói Guarde a sua sexualidade Guarde o seu corpo Não apaixone por qualquer um Não vá se entregando a ninguém Não vire Ah Eu não vivo sem você Quem não vive sem você? Viveu 30 anos Eu quando conhecia a Patrícia Eu vivi 20 anos sem a Patrícia Aí eu encontrei a Patrícia Ela é a mulher da minha vida? É Mas agora gente Eu vi meu pai Meu pai Minha mãe morreu Tem 35 anos Eu tenho uma notícia Para dar para vocês Chocante Meu pai está vivo Você vive sem humor Ai Lucinho Que falta de romantismo Trago verdade Ai Lucinho Você está tão na mão contrária Da Netflix Deixa a gente sonhar Deixa a gente se imaginar Não, não deixa não Eu amo vocês Eu não quero vocês iludido Iludida Um bando de abobado Achando que um amor Na horizontal Vai sarar tudo Sendo que só o amor Da vertical É que vai transformar E sarar E curar E transformar a sua vida Aplausos